E se você vai viajar de avião nesse carnaval, vale ficar de olho nos seus direitos como consumidor. Confira agora as dicas na reportagem de Márcia Fernandes. Para quem vai viajar neste carnaval é preciso ficar atento. Uma dica é olhar o e-mail antes de sair de casa para saber se há alguma mudança no horário do voo ou se ele foi cancelado, por exemplo. Faça o chequinho quanto antes, chegue com calma e antecedência para não perder o voo. Confira se a bagagem de mão tem até 10 quilos e não se esqueça do documento de identidade. E atenção! Em situações de atraso ou cancelamento do voo, a empresa aérea é obrigada a fornecer assistência ao passageiro. Em até uma hora de atraso, o usuário terá direito à comunicação gratuita, como internet e telefonemas. Atraso em até duas horas, o passageiro terá direito à alimentação. Superior a quatro horas, a companhia aérea é obrigada a oferecer hospedagem gratuita e transporte ao passageiro. Se houver cancelamento do voo, a companhia deverá oferecer hospedagem, alimentação e transporte ao passageiro e dar a ele prioridade de embarque no voo mais próximo. Se desse cancelamento houver um prejuízo no sentido de perda de um compromisso, que é um compromisso muito singular, que não é um compromisso usual, que seja fácil reagendar, isso pode ensejar também uma solicitação de ressarcimento para o dano moral. Se ele tiver algum problema, primeiramente procurar um profissional da empresa no aeroporto. Se isso não for possível, se o passageiro não estiver no aeroporto, os canais de atendimento telefônico e eletrônico. E qualquer dúvida ou problema, o passageiro pode recorrer à plataforma consumidor.gov.br. Não se furte em procurar os órgãos de defesa do consumidor. É para isso que a gente existe, para fazer esse tipo de intermediação e auxiliar o consumidor no sentido de resolver as questões que surgiram.